Amor Guardado com milhões de segredos A tempo esperava você Te desenhava em meio as estrelas Sonhava um dia em te ter E os anos passava Foi o menino que amava Não esquecia você Mas o capricho divino Cuidou do destino E fez tudo acontecer Minha metade Paixão sem maldade Luz do meu amanhecer Quando Deus te criou Já sabia menina É pra sempre eu e você Minha metade Paixão sem maldade Luz do meu amanhecer Quando Deus te criou Já sabia menina É pra sempre eu e você Vem pra cá Vem pra cá Carreiro e Capataz André Lucas e Campassi Minha metade Minha metade Minha metade Paixão sem maldade Paixão sem maldade Luz do meu amanhecer Quando Deus te criou Já sabia menina Minha metade É pra sempre eu e você É pra sempre eu e você Olho nos seus olhos Olho nos seus olhos E vejo o seu coração Disparar Minha metade Paixão sem maldade Luz do meu amanhecer Luz do meu amanhecer Quando Deus te criou Já sabia menina É pra sempre eu e você Minha metade Paixão sem maldade Luz do meu amanhecer Quando Deus te criou Já sabia, menina, é pra sempre eu e você